Música O Bumbo Meu Boi é uma tradição no Carnaval de Maceió. Esse ano, 22 bois concorrem ao título. Montar um boi requer muito material. Citim, bordados, lantejoulas, franjas e muito, muito trabalho. Confeccionar um boi como esse, além de trabalhoso, custa muito dinheiro. Em torno de 7 a 8 mil reais. E isso sem levar em consideração os trajes do pessoal da bateria, dos lançarinos e do vaqueiro que contracena com o boi. Para confeccionar esse aqui, por exemplo, o boi dragão, três pessoas trabalharam durante os três horários, durante uma semana. Depois de tudo isso, além do prazer de conquistar o título, não há retorno financeiro. Então, o que justifica tanta dedicação? A paixão que nos leva a fazer isso aí é estar na rua, ver as crianças felizes. E o meu boi hoje, a gente está criando percussionistas, cantor, artistas. O boi dragão é o atual bicampeão. Foi fundado há 30 anos e já conquistou quatro títulos. O tema desse ano é a lua. Quanto à música, o figurino e outros detalhes, é segredo de estado. Nessa exposição, vários bois puderam ser vistos pelo público. Entre eles, o águia de ouro. São 25 anos de existência e um título conquistado em 2002. O tema de 2016 ainda não foi definido. O objetivo? Ser campeão. Mas não é fácil. Tem que projetar o boi para fazer uma dança do boi bonita, junto com o vaqueiro, a bateria. Ser uma bateria daquela decente. Tocar sem cair, sem subir, né? Naquele nível, num nível só, entendeu? E torcer para encher os olhos do jurado. Tocar sem cair. 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 O que é isso?